Música Pois é, meus amigos, estou aqui em Minas Gerais, passeando, passando os dias E fui até a cidade com a minha esposa para comprar algumas coisas Olha o tamanho desse biscoito de queijo por um real Isso pede ou não pede um café? Mineiro, lógico Um real Muito, mas muito saboroso Delícia Eu não perguntei o nome, só perguntei quanto custava esse biscoito Um real Por favor, me dá Para vocês verem Que coisa que é o nosso Brasil Cada parte do nosso país a gente tem essas bênçãos que a gente muitas vezes não conhece Porque a gente muitas vezes não sabe que existe esse tipo de coisa Porque não sai Como eu dessa vez vim para cá Aí, ó Já vê a gente paga um real Um biscoito desse tamanho aí Isso é muito bom Só alegria Um biscoito desse tamanho aí 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 Amém. 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 Olha quem gosta de orquídeas gente olha que beleza isso aqui ó. Floriu ó. Eu levei uma muda dessa. Para minha casa mas dizem que ela demora muito tempo quando mexem nela. Demora um bom tempo para se adaptar. E ali em cima a esquerda no fio. Mais um pássaro. Música Parece ser a fêmea do... Bente Vi. Eu acho que é isso mesmo a fêmea do Bente Vi. Música Olha que céu bonito. Música Vocês estão vendo a casinha do João de Barco que belezinha? Música 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 Música